A Justiça Eleitoral está reforçando a divulgação que desmente uma fake news sobre a falta de biometria nas eleições de outubro. Soraya Barros, muita gente não tem biometria justamente porque o cadastro biométrico está suspenso em todo o Brasil por causa da pandemia, não é mesmo? Exatamente, Cid. Desde 2020 o cadastro biométrico foi suspenso justamente por conta da pandemia, porque esse tipo de procedimento é feito de forma presencial. E também porque a Justiça Eleitoral está fazendo atualização de softwares para poder ter um melhor desempenho, enfim, prestar um melhor trabalho para o eleitor. Então, se você por um acaso não fez o cadastro biométrico, você vai votar sim. Se alguém disser para você alguma coisa ao contrário disso ou te encaminhar alguma mensagem de texto, alguma publicação falando o contrário, é mentira. Se você não fez o cadastro biométrico, você não será impedido de votar. Pelo contrário, você vai poder votar porque desde 2020 a gente está com essa suspensão em razão da pandemia. Para as eleições de 2022, o que está acontecendo agora? Se por um acaso a pessoa fez o cadastro biométrico, ela já tem esse registro, a Justiça Eleitoral ainda está avaliando se essa pessoa vai passar pela biometria durante as eleições presidenciais. Mas isso ainda vai depender de uma série de fatores, como por exemplo, o próprio cenário da pandemia até lá. Agora, vamos falar em relação aos documentos, como que vai funcionar. Se você não fez o cadastro biométrico, você pode apresentar documentos que vão comprovar que você é você mesmo e que vão te liberar para votar. Entre eles, a gente coloca então o próprio RG, o documento de identidade, tem a carteira de trabalho, a carteira nacional de habilitação. E para as pessoas que têm o cadastro biométrico, elas podem utilizar o e-título, baixar o aplicativo e apresentar no momento da votação. Então, a gente vai ver como que vai se desenrolar até o final do ano, aliás, até as eleições, o cenário e o que a Justiça Eleitoral vai acabar definindo. Voltamos ao estúdio, Cid. Ok, Soraya, obrigado pelas informações.